Concurso Casamento Casamento Frase 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 Lavanderia 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 Além 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 Sujeito 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 Relação 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 Voto 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 Universidade 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 Problema 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 Concurso Concurso Casamento Casamento Frase Frase Lavandria Lavandria Além Além Sujeito Sujeito Relação Relação Voto Voto Universidade 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 Problema 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 Águia Hagia 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 Adicionar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Pia 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 Concentrado 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 Circa 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 Tesouro 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 Farmeh 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 Universo 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 Patrão 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 Águia Águia Adicionar Adicionar Quadro Armação Quadro Armação Pia Pia Concentrado 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 Cerca 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 Tesouro 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 Forma 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 Universo 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 Patrão Patrão Remover 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 Aparecer 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 Herói 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tenir Prandular 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 Bombear 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 Prazo 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 Ferramenta 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 Líquido 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 Remover Remover Aparecer Aparecer Herói Herói O suficiente O suficiente O suficiente Tenir Tenir Perambular Perambular Bombear 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 Líquido Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Hábito 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 Exigem 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 Princípio 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 Sofra Discutir 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 Vitória 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 Esforço 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 Mordida 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 Desenho animado Desenho animado Em vez de Hábito Hábito Exigem Exigem Princípio Sofra Sofra Discutir Discutir Vitória Vitória Esforço Mordida Mordida Calor 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 Tímido 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 Cadaia 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 Excelente 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 Ocorrer 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Contra 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 Imenso 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 Raiz 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 Sociedad 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 Calor Calor Tímido Tímido Cadeia 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 Excelente 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 Ocorrer Ocorrer Acende 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 RAIS SOCIEDAD SOCIEDAD CAPITÃO 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 JUNIOR DÍVIDA PREPARAR 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 COMPLETO 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 PERDÃO 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 CASTELO 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 VISTÉ 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 CAPITÃO 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 JÚNIOR JÚNIOR Dívida Dívida Preparar Preparar Completo Completo Perdão Castelo Castelo Sempre que Sempre que Vista Vista Conter Conter Descrever 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 Convite 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 Contar Cultar 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 Cintura 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 Dobrar 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 Adolescente 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 Objetivo 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 de várias de várias de várias de várias conversação 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 pele 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 descrever descrever convite convite cultar cultar cintura 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 dobrar dobrar adolescente 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 objetivo objetivo de várias de várias conversas conversação 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 pele 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 calma 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 not 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 just 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 perfeita 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 admitem tubarão 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 memória 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 nível 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 custo 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 calma calma custo 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 perfeito perfeito admitem admitem tubarão tubarão memória Memória Nível Nível Custo Custo Dobra 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 Lembrar 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 Relatório 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 Desenvolve 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 Borboleta 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 Chefe 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 Rápido 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 Solto 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 Exemplo 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 Mistério 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 Dobra Dobra Lembrar Lembrar Relatório Relatório Desenvolve Desenvolve Borboleta Borboleta Chefe Chefe Rápido Rápido Solto Solto Exemplo 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 Mistério 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 União 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 Curso 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 Pilosos 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 Piloso facto, 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 teto, teto, teto. teto, torn, 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 autores, autores, autores. Autor Fluxo 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 A principal A principal A principal Ativo 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 União União Curso Curso Pelosos Pelosos Facto Facto Teto Teto Tor Tor Autor Fluxo 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 A principal A principal Ativo 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 Picante 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 Agulha 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 Ganhar 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 Recuperar 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 Gosto 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 Asa 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 Pressione 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 Latido 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 Documento 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 Considerar 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 Picante Picante Agulha Agulha Ganhar 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 Recuperar 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 Gosto 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 Asa Asa Pressione Pressione Plerta Documento Média 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 Mente 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 Formato 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 Pressa 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 Torção 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 Inseto 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 Preço 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 Pipa Machucar 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 Provar 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 Média Média Mente Mente Formato 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 Pressa Pressa Torção Torção Inseto Inseto Preço 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 Pipa 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 Machucar Machucar Provar 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 Charm Charme 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 O O O O Vela 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 Marinha 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 Resposta 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 Independente 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Intentares 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 História 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 Criu 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 Crio Charme Charme O O Vela Vela Marinha Marinha Resposta Resposta Independente Independente Em outro lugar Intentares Intentares História História Crio Crio Possivelmente 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 Diário 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 Dinheiro 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 Exceto 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 Batalha 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 Local 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 Salário 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 Natureza 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 Excitares 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 Vergonha 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 Possivelmente Possivelmente Diário Diário Dinheiro Dinheiro Exceto Exceto Batalha Batalha Local Local Salário Salário Natureza 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 Excitar Excitar Vergonha 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 Dificilmente 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 Batida, 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 folha, 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 morango. Morango, 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 tentativa, 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 tentativa. Uniform. 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 Aço. 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 Depressivo. 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 Habilidade. 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 Batida Folha Folha Morango Morango Tentativa Tentativa Reunir Uniforme Uniforme Aço Aço Depressivo Depressivo Habilidade Habilidade Golpe 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 Contratares 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 Compra 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 Segu 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 Roubar 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 Tampa 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 Clientes 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 Trilho 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 Perceber 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 Adiante 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 Golpe Golpe Contratar 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 ROUBAR TAMPA TAMPA CLIENTES CLIENTES TRILHO TRILHO PERCEBER PERCEBER ADIANTE ADIANTE IMAGEM 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 DIFERENTE 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 MOEDA 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 LOGICO 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 emprestar emprestar depender 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 querida 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 senhor 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 perigo 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 imagem imagem diferente diferente moeda 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 lógico lógico emprestar 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 Querida Senior Senior Perigo Perigo Tratar Tratar Honesto 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 Silêncio 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 Oferta 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 Arrumado 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 Justo 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 Concha 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 Po 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 Pekoc 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 Providenciar 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 Inferior 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 Honesto Honesto Silêncio Silêncio Oferta Oferta Arrumado Arrumado Justo Justo Concha Concha Pó 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 Pekoc 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 Providenciar 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 Inferior 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 Comparecer 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 Movimento 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 Necessário 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 DOR 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 DROGA 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 ADULTO 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 PELESTRA 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 SURPRESA 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 CAUSA 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 CÉCUM 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 COMPARCER 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 MOVIMENTO 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 NECESSÁRIO NECESSÁRIO DOR 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 DROGA 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 ADULTO ADULTO PELESTRA 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 SURPRESA 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 CAUSA 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 Século Século Permanecer 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 Guia 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 Algria 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 Compor 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 Evento 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 Imposto 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 A floresta A floresta. A floresta. A floresta. Região. 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 Sobrinha. 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 Evitar. 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 Permanecer. Permanecer. Guia. Guia. Alegria. 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 Compor. Compor. Evento. Evento. Imposto. Imposto. A floresta. A floresta. Região. Região. Sobrinha. Sobrinha. Editar. Editar. Espalhar. 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 Compartilhar. 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 Carteira. 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 Caçar Caçar Alarme 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 Sobrinho 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 Diligente 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 Série 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 Ordem 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 Entrada 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 Espalhar 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 Compartilhar 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 Carteira Carteira Caçar 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 Alarme Alarme Sobrinho 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 Ordem Entrada Entrada Casal 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 Tal 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 Certo 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 Dicionário Olavo 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 Selvagem 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 Linha 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 Secretário 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 Viagem 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 Casal Casal Tal Certo Certo Liberdade Liberdade Dicionário Dicionário Olavo Olavo Selvagem Selvagem Linha Linha Secretário 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 Viagem Viagem Brilho 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 Perdoares 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 Aguentar 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 Surdo 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 Fábrica 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 Culpa Culpa Geração 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Gerir 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 Reforma 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 Brilho Brilho Perdoar Perdoar Aguentar Aguentar Surdo Surdo Fábrica Fábrica Culpa Culpa Geração Geração Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Gerir 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 Reforma Reforma Ampla 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 Leve 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 Paciente 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 Vazo 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 Rocha 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 Afeiçoado 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 Repetir 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 Piloto 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 Sai 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 Campanha 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 Ampla Ampla Leve 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 Rocha Afeiçoado Afeiçoado Repetir Repetir Piloto Piloto Sem Sem Campanha Campanha Limora 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 Classificação 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 Dividir Dividir C C C C Erro 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 Lixo 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 Delgado C C R R Lixo Lixo Desajo Desajo Capacidade Capacidade Departamento Departamento Culpado Culpado Buraco 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 Cruz 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 Personalizadas 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 Horror 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 Dr Aventura 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 Preguiçoso. Preguiçoso. Advertir. 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 Ângulo. 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 Amostra. 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 Ervilha. 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 Buraco. Buraco. Cruz. 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 Personalizadas. Personalizadas. Horror. Horror. Aventura. Aventura. Preguiçoso. 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 Advertir. Advertir. Ângulo. Ângulo. Amostra. Amostra. Ervilha. Ervilha Grande 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 Prisão 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 Verbeiro 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 Templo 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 Estranho 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 confortável 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 de fato de fato de fato de fato graduado 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 período 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 greve 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 grande grande prisão 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 verbeiro verbeiro templo templo estranho 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 confortável confortável de fato de fato de fato de fato de fato graduado 왔 Winds terminou reuniamento Greve Funcionários 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 Paz 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 Vantagem 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 Amargo 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 Tecnologia 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 Complicado 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 Orgulho 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 Romântico 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 Pol Polo 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 Funcionários Funcionários Paz Paz Vantagem Vantagem Amargo Tecnologia Tecnologia Complicado Complicado Orgulho Orgulho Romântico Romântico A T A T Pol 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 Joalheria 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 Anunciar 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 É sim sendo É sim sendo É sim sendo É sim sendo Grosso, 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 supurar, 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 supurar. E aumentar. E aumentar. E aumentar. E aumentar. Só e dou. Só e dou. Só e dou. Só e dou. Especialmente. 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 Diretor. 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 Lançar. 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 Joalharia. Joalharia. Anunciar. Anunciar. Assim sendo. Assim sendo. Grosso. Grosso. Supurar. Supurar. Elementar. Elementar. Só e dou. Só e dou. Especialmente. Especialmente. Diretor. Diretor. Lançar. Lançar. Fundo. 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 Tempestade. 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 Adormecido. 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 Terrível. 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 Padronizar. 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 Existir. Existir. Existir Existir Trimestre 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 Febre 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 Enveja 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 Descobrir 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 Fundo Fundo Tempestade 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 Padronizar Padronizar Existir 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 Trimestre Trimestre Febre 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 Inveja 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 Descobrir 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 Consultor Consultorio 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 Névoa Mentira 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 Massivo 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 Projeto 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 Librar Librar Deliberar Deliberar Pote 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 Relativo 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 Tribunal 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 Aluno 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 Consultório Consultório Névoa Névoa Mentira Mentira Massivo Massivo Projeto Projeto Librar Librar Pote Pote Relativo Relativo Tribunal Tribunal Aluno Aluno Parece 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 Bahia 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 Pousada Pousada Pumão 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 Torre 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 Juventuz 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 Insistir 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 Crescer 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 Lacuna 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 Gramática 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 Presse Presse Bahia Bahia Posada Posada Pulmão Pulmão Torre Torre Juventude 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 Insistir 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 Crescer Crescer RecounÔ Lacuna 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 gramática Gramática Experimentares 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 Experimentar Igual 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 Nem 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 Efeito 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 Propósito 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 Fêmea 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 Despertar 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 Nenhum 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 Chorar 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 Acertar 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 Experimentar Experimentar Igual Igual Nem Nem Efeito Efeito Propósito Propósito Fêmea Despertar 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 Nenhum Nenhum Chorar 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 Acertar Acertar Falhou 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 Cru Cidadão 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 Cegue 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 Fio 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 Talento 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 Porto 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Falhou Falhou Desastre 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 Cru Cru Cidadão Cidadão Crigo Cid 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 Fio Talento Talento Porto Porto Eleger Eleger Um negócio Um negócio Soma 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 Costumeiro 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 Diabo 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 Tender 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 Inundar 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 Nos Nós 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 Acima 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 Enquanto 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 Vão 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 Comprimido 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 Soma Soma Costumeiro Costumeiro Diabo Diabo Tender Tender Inundar Inundar Nós Nós Acima Acima Enquanto Enquanto Vão Vão Comprimido Comprimido Aumentar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Aceitar 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 Taxa 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 Raramente Raramente Raramente, raramente, aeronave, 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 geral. Geral, geral, geral. Milhão, 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 milhão. Conveniente, 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 conveniente. Doença, 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 doença. Aumentar, 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 duas vezes, duas vezes, aceitar, aceitar, taxa. Taxa, raramente, raramente, aeronave, aeronave. Geral, geral, geral. Milhão, milhão. Conveniente, conveniente. Tuença, doença. Eutrónicos, 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 eutrónicos. Oceano, 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 oceano. Mastigás. 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 Difundido. 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 Tendência. 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 Palácio. 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 Difícil. 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 Partida. 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 Fortuna. 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 Sabedoria. 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 Eutrónicos. Eutrónicos. Oceano. Oceano. Mastigás. Mastigás. Difundido. Difundido. Tendência. 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 Palácio. Palácio. Difícil. Difícil. Partida. 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 Fortuna. Fortuna. Sabedoria. Sabedoria. Asidar. 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 Proteger. 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 Proteger Força 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 Contato 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 Opinião 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 Célula 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 Preders 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 Prejuízo 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 Servir 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 Desafio 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 Azidar Azidar Proteger Proteger Força Força Contato Contato Opinião Opinião Célula Célula Perder 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 Prejuízo Perjuízo Perjuízo Servir Servir Desafio 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 Aplique 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 Pertencer 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 Sessão 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 Obedecer 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 Durido 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 Cansado 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 Truque 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 Importam 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 Casar 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 Terramo 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 Aplique Aplique Pertencer Pertencer Sessão Sessão Obedecer 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 Dourido Dourido Cansado 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 Truque 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 Importam Importam Cansado Casar 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 Ramo 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Perda 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 Rabo 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 Tosse 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 Examinar 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 A figura A figura A figura A figura A não ser que... Superfície. 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 Orgulhoso. 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 Peça. 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 Avise prévio. Avise prévio. Perda. Perda. Rabo. Rabo. Tosse. Tosse. Examinar. Examinar. A figura. A figura. A não ser que... A não ser que... Superfície. Superfície. Orgulhoso. Orgulhoso. Peça. 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 Menores, menores, menores. Por pouco, por pouco, por pouco, por pouco. Jornal. 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 Transporte. 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 Situação. 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 Humano. 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 Trancar. 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 Viver. 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 Alma. 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 Salto. Salto. Menor. Menores Por pouco Por pouco Jornal Jornal Transporte Transporte Situação Situação Humano Humano Trancar Trancar Viver Viver Alma Alma Ordenar 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 Planeta 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 Poema Luta 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 Imagina 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 Momento 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 Subir 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 Resão 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 Assindo 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 Aldeia 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 Ordenar Ordenar Planeta 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 Imagina. Momento. Momento. Subir. Subir. Razão. Razão. Ácido. Ácido. Aldeia. Aldeia. Incentivar. 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 Grosseiro. 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 Montente. 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 Receber. 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 Poder. 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 Corredor. 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 Corredor Operar 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 Semente 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 Senhor 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 Ladra-o 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 Incentivar Incentivar Grosseiro Grosseiro Montante Montante Receber Receber Poder Poder Corredor Corredor Operar 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 Semente 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 Senhor Senhor Ladra-o Labra-o Blue Lay Concentать Concertado Concertar Concertar Concertado Concertado Confiar em Confiar em Junção 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 Permitir 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 Medo 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 Cotevelo 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 Dúvida 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 Acidente 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 Multiplicar 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 Escavação Excavação 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 Consertar Consertar Confiar em Confiar em Junção Junção Permitir Permitir Medo Medo Cotovelo Cotovelo Dúvida 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 Acidente Acidente Multiplicar Multiplicar Excavação Excavação Inferno 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 Ninho 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 Mensagem 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 Respiração 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 Solo 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 De repente De repente De repente De repente Realizar 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 Através 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 Entrar Inferno Inferno Ninho Ninho Mensagem Mensagem Respiração Respiração Solo Solo De repente De repente Realizar Através Através Apesar Apesar Entrar Entrar Explicar 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 Solteiro 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 Vizinho 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 Amizade 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 Louco 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 Marca 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 Vista 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 Academia 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 Variar 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 Sair 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 Explicar Explicar Solteiro Solteiro Vizinho Vizinho Amizade 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 Louco Louco Marca 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 Vista Vista Academia Academia Variar 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 Sair 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 Promessa 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 Travesseiro 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 UNIDADE TODO 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 MUSCULO 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 DIVERTIR-SE 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 PROPREDAD 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 TERRAMAR 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 PROMESSA PROMESSA TRAVERSEIRO 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 UNIDADE UNIDADE TODO TODO Músculo Músculo Divertir-se Divertir-se Areia Areia Propriedade Estômago Estômago Derramar Derramar Apertar 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 Vivo 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 Transmissão 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 Sotaque 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 Muito 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 Inventar 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 Remédio 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 Exercício 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 Desperdício 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 sangue 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 apertar apertar vivo transmissão transmissão sotaque sotaque muito muito inventar 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 remédio remédio exercício exercício desperdício 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 sangue 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 ansioso 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 costa 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 em dobro em dobro em dobro em dobro plena 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 acordado 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 reduzir 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 deslizar 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 durante 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 carvão 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 refeição 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 ansioso 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 costa costa em dobro em dobro o o o o o o o o o Acordado. Acordado. Reduzir. Reduzir. Deslizar. Deslizar. Durante. Durante. Carvão. Carvão. Refeição. Refeição. De acordo com. 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 Grau. 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 Ilha. 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 Empresa 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 Pista 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 Elogio 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 Elvo Elvo Exibição 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 Colina 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 De acordo com De acordo com Tarefa 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 Grau Grau Ilha Ilha Empresa 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 Pista Pista Elogio Elogio Alvo Alvo Exibição Exibição Colina Colina Arco 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 Aryan 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 Competir 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 Cerimônia 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 Abaixo 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 Esfregar 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 Valor Quadra 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 Carregar 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 Lama 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 Arco Arco Área Área Competir Competir Cerimônia Cerimônia Abaixo Abaixo Esfregar Esfregar Valor Valor Quadra Quadra Carregar 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 Lama Lama Plossão 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 Honra 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 Morto 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 Embrolho Embruso 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 Em 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 Educavo 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 Orar Selecionar 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 Complexo 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 Balanço 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 Plusão Placão Honra Honra Morto Morto Embrulho Embrulho Em Em Educado Educado Orar Orar Selecionar Selecionar Complexo 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 Balanço 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 Entre 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 E Fronteira E Fronteira E Fronteira E Fronteira Língua 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 Comprimento 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 Relaxar 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 Lá 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 Jurar 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 Especial 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 Caminho 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 Entre Entre Fronteira Fronteira Língua Língua Previsão Previsão Comprimento Comprimento Relaxar 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 Lá 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 Jurar 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 Especial 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 Prêmio Espero 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 Filme 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 Comunidade 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 Estúpido 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 Público 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 Acreditam 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 Poluíres 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 Clima 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 Falso 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 Prémio Prémio Espero Espero Filme Filme Comunidade Comunidade Estúpido Estúpido Público Acreditam 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 Poluir-se Poluir-se Clima Clima Falso Falso Sombra 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 Cérebro 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 Arrepender 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 Unha 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 Sluitário 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 Claro 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 Informar 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 Fundição 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Grampo 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 Sombra Sombra Cerebro Cerebro Arrepender Arrepender Unha Unha Solitário Solitário Claro 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 Informar 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 Fundição Fundição Que vale a pena? Que vale a pena? Grampo 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 Ansioso 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 Capaz 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 Já 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 Maravilha 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 Oficial, 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 nomear, 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 produzir, 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 função, 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 envolver, 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 ansioso, ansioso, capaz, capaz, já, já, maravilha, maravilha, empréstimo, empréstimo, oficial, oficial, nomear, nomear, produzir, 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 função, função, envolver, 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 registro, 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 Trigo 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 Milhares 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 Tradição 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 Eletrico 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 Como destruir-se, 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 devo, devo, devo. Devo. Desaparecer. 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 Reclamar. 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 Colar. 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 Registro. Registro. Trigo. Trigo. Melhores. Melhores. Tradição. Tradição. Elétrico. Elétrico. Destruir-se. Destruir-se. Devo. Devo. Desaparecer. Desaparecer. Reclamar. Reclamar. Colar. Colar. Fumaça. 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 Caridade. Caridade. Caridade Caridade Personagem 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 Fresco 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 Bravo 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 Morciaria 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 Cura 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 Ponto 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 Diminuir 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 Educar 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 A Fumaça A Fumaça Caridade Caridade Personagem Personagem Fresco 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 Bravo 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 Morciaria Morciaria Cura Cura Ponto Ponto Diminuir Diminuir Educar Educar Envergonhado 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 Cronograma 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 Cibonete 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 Gigante 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 Instante 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 I Inteligente 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 Peso 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 Combustível 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 Suceder 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 Escriturário 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 Envergonhavam Envergonhavam Cronograma Cronograma Cibonete Cibonete Gigante Gigante Instante Instante Inteligente Inteligente Peso Peso Combustível 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 Suceder 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 Escriturário 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 Futuro e futuro e futuro e futuro palco 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 cancelar 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 continuar 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 Colhaita 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 Repolho 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 Admirar 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 Paul Paul Amgrontas 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 Chão 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 Futuro Futuro Palco 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 Cancelar Cancelar Continuar 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 Colhaita 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 Lapolho Repolho Admirar admirar pôl pôl amedrontar amedrontar chão chão outro 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 abençoe 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 altura 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 val 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 export 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 exército 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 provável 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 rota 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 Retorna 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 Gás 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 Outro Outro Abençoe Abençoe Altura Altura Vale Vale Exportar Exportar Exército Exército Provável Provável Rota Rota Retorna 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 Gás Gás Recioso 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 Resolver 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 Algozão 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 Guarda 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 Maneira 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 Gritar 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 Fornecem 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 Em linha Rita 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Recioso 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 Resolver 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 Algodão 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 Guarda 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 Maneira Maneira Gritar 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 Fornecem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Bate papo Bate papo Bate papo Pálibum 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 Segredo 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 COMPARAR 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 ANTEPASSADO 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 BORRACHA 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 TRAVALHO 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 ALVORCER 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 CURIOSO 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 Impressionar 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 Ganho 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 Simples 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 Segredo Comparar Comparar Antepassado Antepassado Borracha Borracha Trabalho Trabalho Alvorecer Alvorecer Curioso Curioso Impressionar 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 Ganho 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 Simples 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 Resultado 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 que diz respeito que diz respeito que diz respeito que diz respeito restrear 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 Rastrear Verdade 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 Além disso Além disso Além disso Médio 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 Capítulo 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 Fócon 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 Cebola 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 Atrás 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 Resultado 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 Que diz respeito Que diz respeito Rastrear Rastrear Verdade 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 Além disso Além disso Médio 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 Capítulo 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 Comos Gangplord C敢 Quatro Empążle Cip Rights Colum Cap?! Capítulo Atrás Pauzinho 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 Comércio 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 Redação 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Pouco 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 Ferro 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 Experiência 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 Coção 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 Fechar 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 Diário 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 Pau Pauzinho 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 Comércio 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 Redação Redação Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Pouco 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 Ferro Ferro Experiência 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 Coção 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 Fechar 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 Diário Diário Conquistar 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 Mobília 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 Vários 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 Voar 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 Comunicar 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 Aposta 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 Função 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 Nervoso 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 Espaço 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 Congelar 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 Conquistar 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 Mobília 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 Vários 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 Voar 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 Comunicar Comunicar Aposta Aposta Função Função Nervoso Nervoso Espaço Congelar Congelar Mês 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 Março 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 Drotten 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 Breiv 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 Reparar 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 Reunçar 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 Lei 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 Acho 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 Sentido 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 Mês Mês Março 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 Revista Revista Derrota Derrota Breve Reparar Reparar, rinçar, rinçar, lei, lei, acho, acho, sentido. Sentido, arma de fogo, arma de fogo, arma de fogo, útil, útil, útil. Comum, 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 comum. Osso, osso, osso. Comprimentar, cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Escopo, escopo, escopo. Soldado, 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 soldado. Limitar, limitar, limitar. Salve, salve, salve. Escravo, escravo, escravo. Arma de fogo, arma de fogo, útil, útil. Comum, 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 comum. Osso, osso, cumprimentar, cumprimentar. Comprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Escopo, escopo, b rumah de fogo, cumprimentar. Solidar, cumprimentar. Soldado, soldado. Limitar, limitar. Salve, salve, escravo, escravo, em vez, em vez, em vez. Em vez, animado, 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 animado. Ao longo, ao longo, ao longo. ao longo escalar 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 prata 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 consiste 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 tartaruga 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 favor 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 masculino 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 andorinha andorinha em vez em vez animado animado ao longo ao longo ao longo escalar escalar prata e 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 do e e e e e Auxiliar, auxiliar, próprio, 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 superior, superior. Superior, 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 confundir, 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 cultura, 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 amplo, 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 campo, campo, campo. Idiota, 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 idiota. Presente, 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 troca, troca, auxiliar. Auxiliar, auxiliar, próprio, próprio, superior, superior, confundir, confundir, cultura, 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 amplo, 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 campo, campo. Idiota, idiota, idiota. Presente, 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 ponte, ponte, ponte. Trovão, trovão, trovão. Trovão, trovão. Vásico 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 Prazer 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Medicum 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Carpinteiro 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 Ainda 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 Conta 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 Conte Pontes Conte Básico Básico Prazer Prazer Com um ouro Com um ouro Médico Médico Algum lugar Algum lugar Crepinteiro Crepinteiro Ainda Ainda Conta Conta Nação 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 Temperatura 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 Corrigir 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 elemento aconselhar 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 altamente 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 deveria 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 exato 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 coisa 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 militares 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 temperatura corrigir 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 elemento elemento aconselhar 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 Exato Coisa Coisa Militares Militares Preferir 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 Evitar 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 Guerra 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 Gesto Gesto Real 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 Introduzir 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 Juiz 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 Ferver 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 Decidir 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 Falta 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 Preferir Preferir Evitar Evitar Guerra Guerra Gesto Gesto Real 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 Introduzir Introduzir Juiz Juiz Ferver 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 Decidir 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 Falta Falta Acontecer 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 Riqueza Plano 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 Interesse 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 Importar 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 Lidar 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 Molhado 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 Minggui 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 Tiro 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 Montanha 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 Acontecer 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 Riqueza Riqueza Plano 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 Interesse 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 Importar Importar Lidar Lidar Molh Molhaj Flum Adel Melhor Sonho Montanha Companheiro 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 Significar 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 Anjo 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 Dentro 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 Perfeito 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 Tigela 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 Hospedeiro 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 Defender Desapontado 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 Companheiro Companheiro Significar Significar Anjo Anjo Dentro Dentro Perfeito Perfeito Tigela Tigela Menção Menção Hospedeiro Hospedeiro Defender Defender Desapontado 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 Queimar 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 Multidão 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 Negrau 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 Antigo 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 Expressar 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 Corrida 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 Ataque 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 Humor 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 Seguro 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 Contrastes 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 Queimar Queimar Multidão Multidão Negrau Negrau Antigo Antigo Expressar Expressar Corrida 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 Ataque 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 Humor Humor Seguro Seguro Contrastes 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 Distrito Distrito Deserto 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 Sincero 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 Debicar 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 Aceita 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 Violento 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 Arma 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 Estrangeiro 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 Frente Física 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 Seu 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 Deserto Deserto Sincero Sincero Dedicar Dedicar Aceita Aceita Violento Violento Arma Arma Estrangeiro Estrangeiro Frente Frente Física Física Seu 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 Conduzir 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 Conectar 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 Estrutura 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 Bastante 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 Nativo 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 Tarifa 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 Voz 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 Senhante Senhante Enquilcar 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 Proveja 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 Conduzir 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 Conectar 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 Estrutura 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 Bastante 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 Nativo 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 Tarifa 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 Voz 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 Senhante 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 Enterrar Enterrar Roveja Roveja Convidado 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 Solta 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 Crisão 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 Visão Exame 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 Índice 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 Shëtjap 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 Manga 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 Respeito 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Possível 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 Convidado Convidado Solta 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 Visão Visão Exame Exame Índice 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 Chëtjap Chëtjap Manga Manga Respeito 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Possível 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 Junte-se 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 Resistente 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 Enganar 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 Maçante 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 Pissageiro 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 Prática 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 Faculdade 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 Farinha 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Nunca Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Junte-se, junte-se, resistente, resistente, enganar, enganar, maçante. Maçante, passageiro, passageiro, prática, prática, faculdade, faculdade, farinha, farinha, desde a, desde a, muito pequeno, muito pequeno, Dúzia, 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 coragem, coragem, coragem. Escorregar, 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 escorregar. Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, empregar. Empregar, empregar, empregar. Levantar, 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 levantar. Cessorre. 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 Conjunto. 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 Renda. 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 Dúzia, Dúzia,úa. Coragem Coragem Escorregar Escorregar Contudo Contudo Empregar Empregar Levantar Levantar Sussurro Sussurro Conjunto Conjunto Renda Renda Chuveiro Chuveiro Romance 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 Importante 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 lidar com garganta suave equilibrar 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 forno 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 maconha maconha extensão 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 internacional 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 romance 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 importante 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 lidar com lidar com garganta 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 suave suave equilibrar 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 forno 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 maconha 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 extensão 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 internacional 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 internacional